Uma gomona pra minha mãe eu conquistei Da Fra NH 2020 já comprei No tempo de Deus é esquecer que o tempo é rei Empata nem rola, minha meta é vencer Porque desde sempre a meta era ter uma Porsche KM De tag na quebrada sem KM Com Jesus siga em frente, com Jesus siga em frente E lá na pesada passava de teneira, chaveava Tirava o escape, barulhava Prosperei minha jornada, prosperei minha jornada Uma gomona pra minha mãe eu conquistei Da Fra NH 2020 já comprei No tempo de Deus é esquecer que o tempo é rei Empata nem rola, minha meta é vencer Porque desde sempre a meta era ter uma Porsche KM De tag na quebrada sem KM Com Jesus siga em frente, com Jesus siga em frente E lá na pesada passava de teneira, chaveava Tirava o escape, barulhava Prosperei minha jornada, prosperei minha jornada De tag na quebrada sem KM Só esperando um momento Só esperando um momento Só esperando um momento Só esperando um momento